o que é isso que eu tô falando Carol semblante do cara velho é isso cara que isso eu posso entregar o cara porra nossa essa aqui eu fiz a boa ele xinga todo mundo aí a galera fica meio com medo tá ligado mas é isso galera o quanto que a gente puder mano a gente tem a mano mas para pô eu vou começar eu tô sem abicão tô sei o que mano vamos começar com o que nós tem e que o que nós tem vai mostrar nossa carga e as poucas coisas vão chegando né se Deus quiser só não pode desistir ó eu tô mostrando minha cara que eu fiz uma parede aqui ó comi a parede não tô falando ai o louco esse cara de novo mano e cobre o que é isso que eu tô falando Carol semblante do cara velho é isso que eu tô falando Carol semblante do vídeo aí se curtiu deixa aquele like se inscreve no canal e se você gosta também de uma livezinha da hora cola com nós na Twitch todos os dias às 21 horas temos bastante torneios gratuitos valendo VP sorteios e muito mais então cola com nós em todos os dias 21 horas exceto sabadão com sabadão dia de pizza coxinha e caldo de cana com a família hein valeu tamo junto é nóis